CIGCorp, especial E3, aqui do www.cgcorp.com.br E vamos que vamos aqui na conferência da E3, porque aqui é rápido e rasteiro, né Wallyson? É isso aí, conferência da EA aí, que trouxe algumas novidades, entre aspas, né? É, as novidades que a gente estava sabendo, ele começou uma conferência falando do Battlefield 1, que ia ter uma hora de gameplay depois, que foi o que o pessoal mais queria ver, então falaram assim, ó, não saiam daqui, porque depois no final vai ter. E pronto, né, já saíram. Já passaram direto depois pro Titanfall, que também a gente já sabia, né? Inclusive, eu acho que essa conferência sofreu muito com vazamento, cara, porque todos já sabiam, né? É, não só essa, como acho que todas, né? Daqui em diante, agora a gente vai ver vazamentos aí, é uma indústria que ainda não aprendeu o sigilo confidencial, o negócio mesmo empresarial, né? É tipo slim, né, cara? Ia ter um impacto legal se deixasse, né? O choninho. Parece que tem muito amador, sei lá, nesse pessoal que desenvolve as coisas, mas... Eu sempre questiono, quando é vazamento ou se vazaram por completo, assim, porque quiseram, sabe? É, então, vamos supor, não tiveram um compromisso, enfim, se foi vazamento ou não, não tiveram um compromisso de manter o sigilo mesmo, confidencial mesmo. Então, assim, pra mim, é um pouco de cada coisa, é um pouco de malandragem, de quem tem a informação privilegiada e um pouco da galera que vacila mesmo. É vacilação. É. E no Titanfall, você viu que agora não é mais exclusivo do Xbox One, né? Que exclusivo significa não sair num console e sair pra PC, que não existe mais exclusivos de PC também, né? Ótimo. Do eles. Ótimo. Vamos ter agora uma campanha, que pra mim não fez falta nenhuma, mas, cara, isso é que dá até uma pauta pra um programa, né, futuro, sobre esses jogos de multiplayer que não tem... Campanha. É, assim, a campanha do Titanfall, pra mim, é dispensável também, mas quando eu jogava o primeiro, eu me perguntei, assim, algumas vezes, ué, o que que tá acontecendo? Por que eles estão se enfrentando e tal? Logo que você é sugado ali pela frenesia do jogo multiplayer, você acaba esquecendo os motivos, né? É, né? Pra mim, assim, a melhor coisa que aconteceu ali foram duas coisas, né? A exclusividade, que acabou, eu achei ótimo, e... Vai ter espada. E espada. Vai ter espada, agora. É, e cabo, grappling hook, que, porra, eu dei uma olhada aqui agora, cara, você salta do Titã, os dois estão lá em cima, ele puxa o cara com o cabo e dá uma ubicuda dele. Pronto. Falei, cara. Ela é a chave do sucesso. Gerard e Ria. É. E vai ter mais opções, né, porque também o que reclamavam bastante do Titanfall, como foi um daqueles jogos feitos à pressa, porque era no lançamento do videogame, tinha muito pouca expansão de arma, não tinha pouco Titã. Aí já falaram que agora vai ter o dobro de armas, vai ter o dobro de Titãs. Eu acho que vai dar muito mais caldo esse jogo. Esse jogo é que eu tô muito ansioso, cara, sinceramente. Em seguida, já falaram de NFL, que ninguém liga, né? Ninguém liga. Fizeram lá um campeonatinho e tudo mais, e depois foram pro Mass Effect Andromeda, que falaram muito pouco, cara. Só falaram assim, ah, vamos ter o Mass Effect Andromeda, que a gente já sabia, eu pensei que ia ter uma data, não teve, e mostrou algumas coisas do jogo, alguns gráficos do jogo. É. Muito maravilhoso. Concept Art, etc, mas nada que você possa pegar e sentir o cheirinho. Nem nada de gameplay, nem uma esperança de uma data futura. É claro. Então, esse também não foi. Aí depois eles falaram do tal de Play to Give, que isso me pareceu muito estranho, que é o seguinte, é um novo sistema da EA, em cima da parte de desafios, que vai ter desafios específicos, que se você ajudar outras pessoas a fazê-los, vão gerar doações pra instituições de qualidade. Você entendeu? É um meio de... Eu não entendi nada. É um meio de empurrar a galera pra fazer os achievements, os troféus, e, por outro lado, incentivar a filantropia. Ah, mas quem que vai filantropar? Vai ser a EA que vai dar dinheiro? Eu creio, exato. Eu creio que quanto mais você der... Quanto mais a comunidade realiza as conquistas, mais eles vão estar doando dinheiro. É como se fosse um, sei lá, um Criança Esperança da EA. Só que com o Achievement, né? Com o Achievement, exatamente. Aí, nesse junto, eles já falaram um pouco também do ISS, e o crente que ia dar Battlefront, de graça. Não deram porra nenhuma. Deram nada. Nem falaram. E pior de tudo, nem falaram que tá de graça no Xbox One, nesse final de semana, que eu achei que foi um vacilinho, assim. É, eu acho que, assim, pelo que eu li, né, Battlefront rendeu muita grana pra EA, cara. Claro, cara, Star Wars... Quando eles começaram a falar do Battlefront, que tá na lista aqui ainda, já, né, e tem um monte de jogos que eles estão jogando no Star Wars, porque Star Wars chama, não tem jeito, né? Claro, é. Eu acho que até, contra a política deles, colocar um negócio desse de graça, assim. De graça, entre aspas, né, que a gente tá pagando em ISS. Mas, enfim, não é uma franquia, não sei, ainda não é anual. Eu acho que a partir do momento que tiver cinco, seis edições aí, igual tem FIFA, NFL, aí você pode pensar, realmente, em um Battlefront no ISS. Ah, mas imagina o seguinte, cara, eles fazem isso até pra alavancar o segundo jogo. Quem me disse se não vai sair? Se já tá um aí engatilhado pra sair, um doido. Então deixa sair pra lançar o outro, né, pra colocar o outro no ISS. Vai ter que ser antes pra fazer pre-order bonita. Vai antes porque você quer. É. FIFA 17, antes da pré-conferência, vazou que ia ter um modo história. Você lembra daquele jogo de boxe, o Fight Night? Sim. Que ele tinha um modo história que era legal pra caramba, que era o irmão dele, que lutava, e o Frost, que era o boxeador. Bacaninha, bacana. É, não, mas assim, é desnecessário, do meu modo de ver. Exato. Mas é legal ter. É, mas o que a indústria do futebol simulação vai fazer, a partir de agora, né? Eles têm que inventar, eles têm que renovar, porque se você acha uma fórmula boa, que tá lá fixada, e todo mundo já sabe jogar daquele jeito, é impossível eles fazerem mudanças drásticas sem mexer no controle do jogador, entendeu? Sem mexer no seu estilo de jogo, e fazer todo mundo aprender tudo de novo. Então o que eles fazem? Investem no modo história. É, olha aí. Mudaram o negócio gráfico, né, a engine gráfica do negócio, pra Frostbite. Ela dá uma diferença muito boa, você viu, você não viu os gráficos, os vídeos, né? Não. Ela dá uma diferença muito boa, mas aí eu fico preocupado quanto é a jogabilidade, que é o seguinte, já tava bem redonda a jogabilidade do FIFA. Quando você muda a engine gráfica, você praticamente refaz aquilo, né? É, muita coisa com física, com impacto, colisão dos personagens, enfim, tudo você tem que calcular de novo e balizar ali. Balizar de novo. E é sempre aquele negócio, né, melhoramos a física, melhoramos a EA, melhoramos as bolas paradas, às vezes falam todos os FIFAs que fazem, falam a mesma coisa. E que agora vai ter treinadores vibrando no meio do campo, que é também qualquer nota, né? Tá, vai lá o José Mourinho lá, bota na cara dele. José Mourinho. Ai, ai. Uma vez reclamaram do FIFA, porque o FIFA não tinha gandula. Eu quero o Joel Santana falando inglês. Caraca, The The Middle, que você passa? The The Right, ia dar entrevista depois do jogo. Eu quero é isso aí. Ah, não falaram nada de microtransações e acabou, ainda bem que não teve o Pelé. Fizeram um novo... Fizeram... Opa, eita, eita. Fizeram um EA Original, que é uma espécie de segmento da EA para os indies. Sabe como teve o Unravel? Eles até chamaram assim, falaram assim, ó gente, a gente vai chamar agora um jogo que a gente tem certeza que vai ser um sucesso, da mesma forma que ano passado a gente chamou o Unravel e foi aquele sucesso todo. E eles apresentaram um jogo chamado Fê, que é uma espécie de... Caramba, aquele jogo da neve... Não era de plataforma. Não, não era de plataforma, porque assim, ele é 3D, é aquele jogo de um deserto, Journey, Journey do Play 3. Sabe que você se comunica com as outras criaturas, com música, e tem aquele clima meio órea, assim, meio escuro mesmo. Pelo que eu entendi, o personagem, o mundo é ligado à música e os inimigos são meio que o silêncio, né? Então assim, é o combate ali entre o som, né? A alegria da música e a escuridão do silêncio, uma coisa desse tipo. Olha que nóia, né? Essa galera do índio é nóia pra cá. É muito bom, cara. Eu queria falar não só do jogo, mas da iniciativa da EA, porque vamos por nosso mercado aqui, que é bem carente, produtores de jogos, e quando acham a galera boa, quando um cara é bom, ele é logo sugado pela indústria lá fora. E uma iniciativa de jogos índios, como não tem uma que se considera, assim, forte o bastante, pra um desenvolvedor de um país assim como o nosso, Brasil, poxa, já pensou se eles dão a força e tal? incorporam pessoas de mercados ascendentes aí na indústria dos jogos. Eu acho que sempre uma iniciativa assim é sempre bacana. Claro que é, mas lembra o seguinte, eles já estão fazendo iniciativas com índios desde que eles adquiriram a PopCap e já faz um tempo já, né? É, mas assim, eu falo porque ali ele tá dando, ele tá abrindo um leque de possibilidades pra quem tá desenvolvendo, tipo em casa ou em estúdios que não são profissionais, entendeu? Eu entendi. Só melhora. Aí falou aqui do Fê, aí já entrou a moça, a Jade Raymond. O que você lembra dessa história de que a EA tinha contratado uma moça especializada, muito boa do time do Assassin's Creed, que o pessoal começou a falar assim, ah, agora eles vão querer fazer um Assassin's Creed ou um jogo de mundo aberto. E ela já chegou dizendo que vai ter um jogo de ação do Star Wars pra 2018. Palmas pra ela. Mas é, cara. Tava lá escondida e pena que não é um GTA novo. Eu falo do novo Star Wars, né, Battlefront. Enfim, Star Wars merece tudo. Bottom, camisa, tênis, o que você puder adquirir, ainda mais com essa nova safra aí de filmes aí, eles têm que sugar o máximo possível mesmo. Tá certo aí. A galera gosta, né, cara? Não, eu acho muito bem fino. Adquirir aí uma propriedade intelectual como Star Wars, cara, você não pode deixar barato. Você tem que, porra, sugar mesmo, que é uma mina de dinheiro. Tem razão, cara. Ainda mais que com os novos filmes aí uma molecada tá chegando que não conhecia nada. Assistiram os filmes antigos. Tinha até aquele meme, né, de que, ah, o pessoal tá achando que esse pessoal novo aí é poser, né, que gosta de Star Wars. Não, cara, foi lá assistir, os filmes gostaram. Estão aí assistindo os novos filmes. Agora os novos jogos aí estão pra todo mundo que quiser jogar e curtir mais ainda esses níveis de Star Wars pra mim é muito bacana. Só não pode estragar, né? Não pode fazer uma cagada muito grande. Mas, assim, ainda bem que tá na mão da EA, que é uma empresa bem grande e tal. Consegue arrancar mais ou menos ali um padrão. É, né? De qualidade. É, qualidade ela faz. Talvez tenha uma microtransação no meio, mas também faz parte do sistema de... Quem nunca. Quem nunca. É. Jogo de ação, Battlefield. Ah, e no trailer, quando eu tava mostrando os jogos de Star Wars que eu tava mostrando, você sabe que tinha um hype de ter um jogo de navinha, né? De você pilotar... Apareceu uma moça com um óculos VR da Playstation jogando um joguinho pilotando uma X-Wing. Aí todo mundo, pô, será que já vai vir alguma coisa no negócio da Sony? Já falando disso? Porque lá não falaram nada de jogo novo pilotando nave. Certo. Aí fica essa, né? Fica mais um mistério pra ser respondido amanhã. E óculos VR, que eu tô vendo aqui. É. Tudo com esse negócio de realidade virtual. Que é, a gente tá meio arisco aí, mas vamos ver, né? Se pega. Ah, eu... É, eu tô meio descrente ainda. Vai ser outro sensor de movimento aí. E fecharam grandiosamente com Battlefield 1, mostrando um pouco do gameplay e tudo mais. E realmente, meu amigo, o jogo tá meio diferente, viu? Tá meio diferente. É. Tem que reaprender toda a parada. É isso que vai ser legal. Mas já não era um jogo fácil de jogar, porque, assim, um Battlefield 4 é, cara, cheio de cálculo, cheio de... Você tem que, sabe, dominar muito bem cada classe. É, né? Fazer aquela parábola pro tiro acertar e tudo mais. É, porque tinha uma física bacana. Agora tu imagina o seguinte, as armas eram piores naquela época. Exato. Você vai ter muito mais corpo a corpo, por causa da baioneta, por causa da espada, né? E vai ter os veículos muito mais lentos, como os aviões, e vai ter muito maiores, como o Zeppelin, cara. Imagina. Um Zeppelin. Você tem um Zeppelin lá em cima, um Zeppelin. Não lembro de outro jogo que tem um Zeppelin. Eu lembro, no The Order. Tinha um Zeppelin. Ah, é mesmo, né? O Bioshock também tinha, né? O Bioshock Infinite. Ah, pode crer também. É, também tinha um Zeppelin, tem razão. Muitos Zeppelins por aí. Muitos Zeppelins. O Head Alert também. Vamos lá. Dos FPS da EA, é isso aí também, que eles têm atenção com os detalhes, né? Eu tava jogando, a gente tava jogando Call of Duty esses dias aí, e toda finalização por trás era só um soquinho, né? E aqui não. Cada um desses jogos que a gente falou aí, eles têm finalizações melee, entendeu? Quando você realmente surpreende o cara pelas costas, você pode fazer uma finalização. Isso é. E isso, pra mim, é muito importante. Sei lá, as pessoas podem achar que não, que não toquei, mas, cara, é muito interessante. Você, é um momento de imersão no jogo, cara. Ah, e é aquele lance, né? Você conseguiu flanquear o cara tanto que você pegou ele de costas. Pois é, pô, você merece um prêmio por isso. Uma animaçãozinha matou o cidadão, acho. É, mas nenhum ganha do Halo. Nenhum ganha do Halo. É do Halo, assim, é do caramba. E aí, cara, e o que você achou da conferência? Ah, cara, foi bem bacana, assim, nada muito incrível, de, nossa, explodiram cabeças, mas mantiveram aí, eles estabeleceram um padrão, né? A gente, depois que assistiu essa conferência, vai começar a jogar as outras, com essa sendo o padrão. E eles começaram com um padrão bem acima da média, porque são vários lançamentos aí e de uma empresa só, né? Que é a EA. A gente viu conferência das mais fortes ainda, que é Microsoft e Sony aí, que estão prometendo, né? Então, eu acho que essa quantidade de lançamentos e novidades, acho que foi bem, a gente ficou bem saciado aí de novidades da EA. O problema é que faltou um pouquinho de surpresa, né? Eu acho que faltou, acho que foi uma conferência meio nota 7, cara. Ah, cara, mas assim, a gente tá chegando aí numa realidade aí, pô, WhatsApp e tudo. Cara, é muito difícil guardar um segredo desse. E assim, acho que as empresas têm que tomar mais cuidado. É porque o time é muito grande, né? Às vezes você vai, pô, o Battlefield 1, imagina o time de pessoas que trabalham num jogo desse. Imagina controlar essa galera toda. Complicado. É, vero. Então, essa foi a conferência da EA. Daqui a pouco, Bethesda, né? Bethesda. Então, até a Bethesda, gente. Até mais. Valeu! E aí 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 E aí